Ele nasceu no Ceará, é formado em arquitetura e aos 35 anos decidiu seguir a carreira de cantor. Lançou 8 CDs e com um estilo irreverente e bem extravagante, conquistou o Brasil com suas músicas. No Receita para 2 de hoje eu recebo o cantor Falcão. Prazer te receber, você sabe que eu adoro você, adoro essa pessoa, essa figura. Muito obrigado pelo convite. Ó, o Falcão tem uma coisa, olhando pra ele, eu quero que essa câmera mostre o close. Olha só o telefone, começa pelo Marte, pessoal. O telefone aqui, nunca você pode mudar o telefone. Não, às vezes até já mudei, mas a placa também muda, claro. E é uma coisa interessante, Edu, que é até bom pra medir sua audiência do seu programa. Porque na hora que o programa tá no ar, esse telefone não para de tocar. Ah, entendi. Legal isso, hein? Aqui embaixo tem uma foto 3x4. Uma foto sem óculos, porque a mulheria ficava insistindo pra me ver sem óculos, então eu fiz uma foto sem óculos. Porque você sempre tá de óculos. Pois é. Aqui, uma medalha do Ceará. Ó, o Camargo fez uma medalha de um centavo, um centavo foi o Cometa. Um centavo aqui, e do outro lado tem a minha cara no lugar. Um centavão? Um centavão. E do outro lado, no lugar da Princesa Isabel, sou eu. Olha só, com uma nota musical. Aqui o tradicional girassol, esse não muda. Não, muda não. Aqui tem um pouco a ver com a tua vida, a gente vai começar falando sobre isso, que é o seguinte. Tem uma tomada aqui. Que é a tomada antiga ainda, né? Essa dá o padrão antigo. Você vai atualizar também. Também. Para usar aquele do três furos, né? Pois é. Na próxima construção que eu entrar, eu vou pegar uma lá. Aqui o Falcão. É, exatamente. Isso aí é a ave da família, né? Agora, o pessoal em casa deve estar pensando assim, Falcão, ou ver você assim, é uma pergunta que eu sempre quis fazer para você e eu nunca tive oportunidade. Sim. Você sai assim na rua, do jeito que você sai, para fazer seus shows, para dar uma entrevista, você anda assim normalmente, na praia? Você vai na praia, assim, lá no Ceará e tal? Não, na diária, né? Porque eu não sou doido de sair assim, porque com o ratão é o risco de ou ser rasgado pelo mulherinho ou ser preso pela polícia. Mas aqui é colar para fazer uma medição, assim, de... Eu percebi a mulherada aqui quando você entrou. A mulheria fica sempre assim. As mulheres ficam assim, meio dóceis, os homens também ficam assim, meio enciumados. Os homens também... Tem uns caras que querem tirar o modelo, medir e tal, para fazer igual, mas não tem problema. Comigo, eu deixo fazer também. Deixa fazer, não tem problema. Bosta os anéis, deixa eu ver os anéis. Aí. Que maravilha. Olha os anéis. Eu nunca vi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E eu tenho muitos anéis, já deu. Porque, como eu falei, os fãs ficam me dando as coisas. Eu vou num show, assim... Ah, é o anel que fã deu. É fã que dá, às vezes troca. O fã arranca do dedo, assim, pega na mão, quando pega, ela vai tirando. E tem algum aqui que é seu? Algum anel, sei lá, de... Não, tem, tem sim. Esse aqui, por exemplo. Esse aqui foi esse, que é especialmente meu. Esse é teu. Esse eu ganhei mesmo. Foi um presente que me deram e é meu. Esse aqui não troca. Esse aqui você não... Esse daí você recolhe o dedinho. Quando algum fã veio abraçar, você já vai assim, ó. Acho que nem o Lula. Com o dedinho assim. E, assim, então, desse jeito você não sai? Não, só... Eu estou falando. Só quando eu quero fazer, assim, um... Faz um impacto em algum lugar. Por exemplo, aqui em São Paulo, às vezes, eu vou ali na 25 de março. Dá uma voltinha ali rapidamente. Você gosta? Só para ver a confusão. Você gosta? Gosto, gosto muito. Você nasceu no Ceará. Ceará. Por que o Ceará tem tantas pessoas bem-humoradas, engraçadas, talentosas, piadistas? Isso eu tenho uma teoria. Realmente, não é só o Ceará, não. O Nordeste todo é cheio de pessoal bem-humorado, pessoal irreverente. Principalmente o pessoal do interior. Por exemplo, eu sou na cidade chamada Pereiro, interior do Ceará. Pereiro, interior. Real, alô para Pereiro. Em Pereiro, quase todo mundo é assim. Um gaiato, que nem eu. Eu sou um cara sério na frente da população de Pereiro. Aí eu digo sempre, brincando, que nós somos alegres porque somos feios, rapaz. Além de feio, se a gente fosse sério... Você acabou de falar que você é galã. Agora você está falando que você é feio? Você é feio ou galã? Não, eu sou uma exceção. Eu sou uma exceção. Ah, eu sou uma exceção. Você bebe vinho? Ah, sim, bebo. Lá, o que o pessoal gosta de tomar, assim? Uma cachaçinha? Cachaçinha. Mas o vinho também. Você sabe que vinho é uma coisa que já foi mais difundida no Brasil. Os brasileiros já estão começando a beber mais vinho. No Nordeste também, né? A cachaça ainda é. Principalmente as bebidas mais geladas, como você vê, naquele calor lá. Saúde. Obrigado pela presença aqui. É um prazer. Gostoso. Você gosta de leitãozinho ou não? Ah, sim, gosto. Vou fazer um leitãozinho diferente para você. Qual é o modelo do bicho? Um modelo retangular. Dá uma tostadinha na parte da... Na parte... Para a gente tentar fazer aquele... Você gosta de um pururuca, não? Aquele pururuca, sim. Você gosta, não? Gosto. Gosta? Falcão, quando é que você começou a cantar? Porque na sua história, muitas vezes, as pessoas não sabem. Eu imagino como é que seria uma casa desenhada no seu estilo. Porque você já foi arquiteto. Foi. Quando criança, você queria ser o quê? Você pensava, quando era moleque, no colégio? Na verdade, eu pensava mesmo em ser arquiteto. Engenheiro. Essas coisas na área técnica, assim. Mas quando eu comecei a fazer o curso básico ali, que estava prestes a fazer vestibular e tal, eu comecei a ver que eu tinha um lado artístico, eu tinha que dar vazão, principalmente o desenho. O desenho era muito. Eu fiz história em quadrinhos, fiz caricatura, fiz cartum, aquele negócio todo. E aí tinha o curso de arquitetura, que era o único curso lá em Fortaleza que tinha alguma coisa a ver com arte, né? Então, eu fui fazer arquitetura, mas também já tocava violão, já acompanha, já tinha várias músicas e tal. Porque arquitetura também é arte, né? É, arquitetura é um apanhado de tudo quanto é arte. Você precisa entender realmente de música, de pintura, de escultura, de desenho, de tudo, para poder ser um bom arquiteto. E você chegou a desenhar, trabalhar como arquiteto? Ah, sim, eu estava convicto de que ia fazer uma arquitetura falconética, assim, colorida e tal. Mas, você sabe que... Você ia mudar o mundo, você ia... O Falcão estava decidido que ele ia mudar o estilo lá do Ceará. Mas acontece que o arquiteto, rapaz, é difícil do arquiteto impor suas ideias. A não ser que seja... Ele pode impor as ideias, mas deve ser difícil da pessoa acreditar, né? Exatamente. A não ser que o cara pegue uma obra pública, como o Niemeyer pegou a construção de Brasília e pôde fazer... Do jeito que ele quis. Se fosse um cliente particular, não ia deixar nunca o Niemeyer fazer um Palácio da Alvorada para ele. Entendi. Então, aconteceu isso comigo. Eu tentava fazer uma arquitetura assim, psicodélica, e o pessoal não deixava. Aconteceu algum caso engraçado nessa época, de alguém encomendar algum trabalho e tal? Falcão, quero uma cozinha, quero uma casa, quero isso. A hora de você apresentar, eu falava assim, ó, Falcão, você está louco? Aconteceu pouco, porque eu passei pouco tempo trabalhando. Quer dizer, não foi uma vez, mas eu tenho sido várias. Agora, na faculdade, alguns professores saíram do sério comigo, porque os projetos eu fazia, por exemplo, colocava uma porta de dentro do quarto de casal para dentro do quarto da empregada. O professor não entendia. Eu digo, não, cara, porque as relações da sociedade moderna são outras, né? Você não pode continuar segregando os serviçais assim, né? Então, saía do quarto do empregado direto... Direto do quarto de casal. E vice-versa. Aí eu fazia... Era para encurtar o caminho, né? Para encurtar o caminho, para ter uma intimidade maior com a doméstica também, né? Do casal com todo mundo, né? Pois é. Isso os professores não admitiam. É aí, na vida profissional, que eu fiz pouca coisa, porque eu trabalhei três anos só como arquiteto, daí já comecei a gravar e tal, mas inventava qualquer coisa assim de mais fora do padrão estudante ou funcional, o pessoal já cortava, já vinha com um lápis escando em cima, né? Agora, do estilo arquitetônico para o estilo falcônico, como é que foi essa mudança na tua vida? Porque assim, mudar... Você falou que você já tocava, você já cantava, ó, pururuca, ó, tá ouvindo? Tá ouvindo aí. Hoje é o dia que o pessoal adora aqui, porque as minhas coisas que eu faço, tipo pururuca, assim, é para sujar tudo, mas fica bom. Pode acreditar que fica bom. É, porque aí realmente, cada papouco desse aí, ó, o óleo já salta fora. É. É que não aguenta a temperatura, ó. Mas não tem problema. Não, mas faz parte. Faz parte, né? Inclusive, a trilha sonora do prato, devia... Quando você vai no restaurante, o freguês devia também assistir. É bacana, não é? É legal. Não, e o aroma também, né? É, muito legal. Como é que foi essa mudança na tua vida? Como é que você falou assim, puxa, acho que eu vou seguir uma outra carreira, foi de um dia para o outro? Bom, era o seguinte, eu era compositor desde antes de me formar em arquitetura. Tinha já esse estilo de falconeto de ser em matéria de música, né? Tinha, tinha já. As primeiras músicas já foram nesse estilo. Aí não tinha ninguém que quisesse gravar, cara. Eu ofereci... Até para a Rula Iglesias, até o Michael Jackson, esse pessoal todo ninguém quis gravar. Aí eu digo, não, eu vou ter que cantar isso para alguém saber, né? Então, na verdade, foi uma falta de... Vamos dizer assim, de oportunidade... Falta de aceitação. Falta de oportunidade de encontrar algum cantor. Isso quer dizer, a gente pode dizer assim, você virou cantor porque ninguém quis cantar as músicas que você compunha e daí virou cantor. Aliás, até hoje, depois do famoso, nunca ninguém teve coragem de gravar nenhuma música. Aí eu comecei com essa voz que... Você nunca foi procurado pelo Chico Buarque, pelo Caetano, pelo Toquinho? Pelo contrário, eu que quase morro de procurar eles e não fui nem recebido. Não foi? Porque, claro, o cara não tinha nada a ver com esse meu estilo, né? Aí eu comecei a cantar lá pela faculdade ainda, bater um riolão lá, mostrar para o pessoal as minhas composições. Aí foi criando um... O pessoal começou a achar interessante, diferente. O pessoal de lá começou a entender. Sim, o pessoal da faculdade começou a achar interessante, diferente, irreverente, engraçado e tal. E o pessoal começou a gostar. Gostar. Aí foi que eu vi... Aí foi que eu senti... Na pele... Como tem gente besta no mundo, né? É a mesma coisa que eu já fiz depois na música, já falei isso. Como tem gente boa no mundo? Tem gente para gostar de coisa ruim, né? E começaram a dar... E o pessoal começou a te apoiar, então? Começaram a dar corda para mim. Na faculdade? Na faculdade. É bom... O pessoal com a cabeça aberta. É, o pessoal de faculdade sabe como é que é. E também, a minha música, assim... Muleste a parte, como diz a história, é interessante, né? Tem uma certa coisa engraçada, no início, pelo menos, né? No início? Pelo menos. Agora, as crianças adoram também. Ah, sim. As crianças adoram por causa, não só da música em si, mas também do colorido, né? Do visual. Chama atenção. Chama atenção. Aliás, eu sou um camarada, talvez, que tem um público, assim... Uma faixa grande de público, que vai dar a criança à terceira idade. Todo mundo gosta por vários motivos, né? Você sabe que uma vez você foi no programa, no outro programa que a gente faz, hoje em dia, e todo mundo, as crianças comentaram. É. Eu falei, olha, muitas vezes a gente não imagina que você vai atingir esse público, a forma que você vai atingir, acaba atingindo. Você tem um tipo de preocupação no teu trabalho por conta disso, por conta das crianças? Não, não tinha. Pode ser até que eu tenha hoje em dia. Mas, no começo, a preocupação era só com a fuleiras mesmo, só com a fulembação, né? Aí, sem querer... Era só bagunça. Era só bagunça. Sem querer, eu fui atingindo esse público, como eu falei, por vários motivos. A criança gosta por causa do visual, o estudante pré-universitário, o universitário gosta porque é um estilo de vida deles, da brincadeira, da reverência. A senhora dona de casa já pensa que eu sou realmente um galão, eu sou um Fábio Júnior nordestino e tal. Então, isso tudo... Fábio Júnior nordestino. Pois é. Isso tudo eu fui... Eu fui depois raciocinando e vendo. E, algumas vezes, eu já... Até dirijo para cada público que desse alguma coisa, né? Mas, sem muita preocupação, assim, de... Com letra. É, não. Eu fico... A minha preocupação maior é fazer aquilo que eu sempre fiz e faço desde o começo, que é fazer uma coisa sem pensar que vai ganhar dinheiro com isso ou que vai fazer sucesso. A coisa tem que ser natural, espontânea. E fazer bem feito. Fazer bem feito, claro. Falcão, estou fazendo um prato aqui para você que você vai adorar. É um leitãozinho, ó. Que é esse aqui, André? Esse aqui é cebola. Cebola. Você gosta de cebola? Ó, que cebola. Cebola é uma das coisas que não pode faltar na culinária mundial. Olha, você está vendo a altura do Falcão? Abre aqui nessa câmera para a gente ver, ó. Eu, parece que eu sou um... Basicamente um anão. Eu tenho 1,85m. Eu sou o maior anão cearense. Quantos anos você tem, Falcão? Quantos anos você tem? Olha a tua altura. Uns de 93. Põe em quanto, né? Anão, eu perguntei quantos anos. O Falcão perguntou, falou... Eu sou um anão cearense. Eu falei, quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Eu tenho 53. 53? 53? É. Eu tenho 53 com a cara de quem tem 52, não? Ah, você tem cara... Eu acho que pela tua vivacidade, assim, falando sério, eu achei que você tivesse uns 40 e pouco. Ah, mas porque é o calibre mesmo, assim, orgânico, né? É, né? Tem pessoas que são mais velhas sendo mais novas e outras que são mais novas e sendo mais jovens. Não, eu estou falando sério. Pelo espírito, assim, que você tem, você passa isso. Você passa alegria, você passa felicidade. No mínimo, a pessoa olha para você e ri, né? E você sabe que isso é uma verdade. O camarada que ri muito, que é bem humorado, ele realmente se conserva mais. Eu tenho essa convicção. Falcão, deixei uma pergunta para você antes de ir para o intervalo, que é a seguinte. O teu show hoje, tem um público específico, o telespectador, o cliente que vai lá assistir ou não? Você sente que é geral? É geral. É uma coisa que eu presto atenção bastante. A mesma coisa com relação à música, ao trabalho no disco, também acontece no show, que é muito variado. É claro que tem, por exemplo, eu faço shows para universitários, para as festas bregas, festas caponas, bailes da fantasia, aí tem um público mais dirigido. Mas, no geral, como eu falei, vai da criança ao terceiro, quarta ou quinta idade. Agora, você já fez show fora do Brasil, já fez show nos Estados Unidos, na Europa também? Isso, fiz também. Como é que foi? É interessante, né? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, eu cantando I'm Not Dog No, claro que a plateia é quase toda de brasileiros que estão lá, mas algum americano que estava pelo meio não estava entendendo nada daquele meio inglês. Já fez show nos Estados Unidos para a colônia portuguesa, que os portugueses, me descobriram. Na costa leste americana, na região de Posto, por ali, é muito grande a colônia portuguesa. Então, eles me descobriram lá mais como se fosse um galã, porque eles começaram a ouvir a minha música, a música mais romântica, I Love You Tonight, não sei o quê, aquele negócio. Então, pensaram que era um cara, uma espécie de cantor romântico e quando eu cheguei lá, não era. Mas eles gostaram. Você foi contratado? Você foi contratado com o Fábio Júnior do Ceará? Ah, eu tenho a impressão que eles se enganaram, não acharam que eu fosse o que eu sou, mas no final das contas, gostaram. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Você sabe que a Record News é super vista na Europa, nos Estados Unidos também, no Canadá, na África. Eu fiquei assustado, uma vez que eu fui para a África, no Japão também, uma vez que eu fui para a África, eu fiquei assustado. Eu falei, pô, o pessoal conhece a gente aqui no shopping, nos lugares, como se fosse lá no Brasil. Eu achei diferente. Com certeza, o pessoal me reconheceu lá por causa da TV, exatamente, lá andando pela rua, o pessoal, não só brasileiro, mas algumas pessoas reconheceram também. Falcão, eu queria, não queria, assim, com sinceridade, não é um assunto que eu queria falar, né? Mas a gente tem que falar sobre isso. São os 10 mandamentos do corno. Mas isso é um assunto que eu gosto de falar. É um assunto complicado, porque assim, muito casal está assistindo, daí começa aquela coisa de cutucar, daí a mulher se vê naquela situação, o cara também. É uma pena até que hoje eu não trouxe o meu apito de chamar corno, que é um apito que eu tenho, que ele atua na frequência que... Foi bom, viu? Foi bom, porque se apitar aqui, é capaz que o pessoal, é capaz que o programa pare. Seria bom, porque em casa também, o apito atua também na residência do senhor que está assistindo, entendeu? Se eu apitasse aqui, a senhora que está em casa ainda está assistindo, poderia até descobrir logo toda a sequência da cornaz do seu marido. Mas não trouxe essa apita, entendeu? Não tem problema, não tem problema. Quais são os 10 mandamentos do corno, me fala. É, sabe que decorativamente eu não sei não, porque isso foi um disco meu que eu lancei, e aí era um disco chamado 500 Anos de Chifre, foi lançado no ano 2000, quando o Brasil fez 500 anos, e eu fiz uma pesquisa, assim, bastante grande, descobri todos os cornos brasileiros. Cientificamente. Cabral era corno, Pedro Cabral. Por quê? Ele só veio para essa viagem para o Brasil porque o rei estava com a mulher dele, o rei Portugal. É mesmo? É, é verdade. E ele nunca tinha entrado num navio, ele não era comandante de navio qualquer um, homem, a mulher lá na alcova, lá com o rei, pediu o emprego para Cabral e o rei foi sopa no mel. Além de arranjar o emprego, afastou o cara. O que mais tem, então? Tem outro que era corno, por exemplo, era Machado de Assis. Machado de Assis. E Zé de Alencar, os dois, eles tinham um triângulo amoroso com a mesma mulher, Machado de Assis e Zé de Alencar. É mesmo? É uma cornaz dupla, e de volta. E dos mandamentos, o que você, você lembra de algum deles? Eu não me lembro desses mandamentos, mas eu sei que tem alguma coisa assim que todo corno tem a obrigação de tratar bem o Ricardão, entendeu? Isso era um dos mandamentos. Por quê? Porque o Ricardão é a razão de ser do corno, né? Senão ele não ia ser. Senão ele não ia ser, não tinha graça. Mas é um negócio bem coerente, bem legal, inclusive depois eu posso até lhe mandar, porque não só você, mas todos os seus telespectadores que podem se pautar a vida por aqueles mandamentos ali, entendeu? É, tem um que o Marcão está aqui me lembrando. Esse mandamento é seu, Marcão? Qual é? Ah, não. É teu mesmo, viu, Falcão? O Marcão está me lembrando, eu achei que fosse seu o mandamento. Fala ele aí para mim, por favor. Fala ele aí, eu quero ouvir, vai. O chato não é ser corno. Ah, sim, o chato é o comentário. O chato é o comentário. Esse é um dos mandamentos, porque o corno, quanto mais ninguém souber, mais ele leva a vida. Agora, eu, pessoalmente... Olha o jeito que o Falcão fala. O corno, quanto mais ele souber, ele leva a vida. Quer dizer, é isso. Baixinho aqui, por causa do ouvido, entendeu? É isso. Mas eu, pessoalmente, advogo o seguinte, que o camada que é chifrudo, ele tem que saber administrar, tem que espalhar mesmo o que é, porque isso é uma benesse na sua vida. É bom? Um chifre lhe deixa muito mais sensível, entendeu? Ah, é? Um cara muito mais suave, mais manso. E você já foi chifrado, não, na vida? Várias vezes. Várias vezes? Camadas e mais camadas de chifre. É mesmo? É, com certeza, por isso é essa minha catilogência toda a respeito do assunto, entendeu? Agora, falando sério, eu sei que você sofre... Aliás, eu vi uma matéria uma vez sua, que você é assediado mesmo, você falou aqui brincando e tal, os nossos câmeras estavam se assediando, o pessoal do estúdio aqui, os contra-regras e tal, estavam todos se assediando, os homens, né? Também. Mas as mulheres se assediam muito. É, você sabe que tem aquela coisa do artista, da figura, do ídolo que está lá, né? É, até Caetano Veloso já falou, de perto ninguém é normal, chegando perto é que elas vão ver que eu sou um cara normal, né? Mas as imagens que você faz do ídolo, fazem comigo também. Agora, a gente brincou aqui do romântico, do Fábio Júnior e tal, você se vê um cara, você sente que você é um cara romântico? Não, eu não sou romântico, não. Sinceramente, não sou. Não é? Não sou, não. E pouca coisa eu tenho feito dentro do romantismo, assim, musicalmente falando, né? E na minha vida pessoal também não sou muito romântico, não. Eu sou um cara mais prático, né? Não sou muito chegado a romantismo, não. Claro que o romantismo tem seu lugar e tem sua serventia, tem sua utilidade. E de onde você tira inspiração, então, para esse romantismo? Bom, a minha inspiração é muito mais de observar o que estou vendo pela rua, do povo, dessas coisas que o povo diz, que fala e faz, do que coisas muito locubradas, né? Então, eu costumo dizer até que é muito mais transpiração do que inspiração. É pesquisa, então. É pesquisa. É coisa também de reminiscência, né? É interessante falar isso, principalmente para o pessoal que é novo. É o seguinte, o camarada que tem costume de ler, tem costume de ver, de pesquisar coisas, mesmo que não tenha utilidade nenhuma. Você passa a sua vida lendo, pega uma coisa, lê outra, lê jornal, lê revista. Isso um dia aflora. Você está compondo uma música e, de repente, parece que vem um estalo. Pai, ele lembra exatamente daquele assunto que você leu há não sei quantos anos atrás. A cultura, você acha que é importante? Essa cultura é muito importante. Muito legal o cara ter essa cultura, que é outra coisa interessante também, que eu faço, gosto muito de fazer, é o negócio de Palavra Cruzada. Você gostava? Eu gosto de Palavra Cruzada porque a cultura parece ser inútil. Mas tem umas coisas que eu já precisei e já me dei bem porque eu sabia lá da Palavra Cruzada. Em alguma hora vai funcionar. Funciona. Olha que bonito ali, vou pedir para eu colocar a imagem ali, você vê a imagem, olha ali. Olha só, rapaz, isso é uma coisa. Esse molhinho aqui. Isso é o leitão. É sensacional. Esse molho que molha é esse. Leitão. Leitão, ele é assado. Aqui tem, deixa eu experimentar aqui para a partir de ser certinho, espera aí. Aqui tem mel. Você gosta de mel? Gosto. Aliás, a mistura do doce com o sagado. Sal, pimenta. O sagado é muito interessante. E a pimenta. Aqui, a farofinha é feita com feijão verdinho, está vendo o feijãozinho verdinho ali? Sim. É bem pequenininho. Pequenininho. O maior é a fava, tem tomate. Eu pensei que era leitilha, esse pequenininho, mas é feijão, né? É feijãozinho, a fava o grande, tomate, a farofinha. Sabe, Eduardo, aqui pelo sudeste, o povo não é muito chegado em fava, né? Então, é que eu acho que falta muitas vezes a gente fazer a fava. Porque a fava no Nordeste, em João Pessoa, por exemplo, na Paraíba, tem um costume que é a tal da favada. Favada. Você chega nos bares, aqueles bares, para tirar gosto, é a favada mesmo. Uma fava misturada com vísceras de boi, como se fosse uma feijuada, né? E tem um que é feito com tomate, que é feito com legumes também, não tem? Está bem, está bem. Essa eu lembro que eu fiz uma vez, eu adorei. Experimenta, vê se você gosta aí do prato. Bora ver. Fazer uma degustação técnica, tá? É, quero que... É, um cara que entende, quero saber. Quero ver se você gosta. Vamos ver primeiro a parte aqui da fava e da farinha. Quem você sabe, a farinha, ela é considerada a maionese cearense, entendeu? Maionese cearense? A maionese do Ceará. A farinha serve para tudo, cara. Ela engrossa o que está fino, esfria o que está quente, aumenta o que está pouco e endurece o que está mole. É o mesmo atento de comida, cara. Hum, faz mais uma vez esse molho. Falcão? Repete o que você falou. Da farinha, vê se eu me lembro. A farinha... A farinha. Engrossa o que está fino. Aumenta o que está pouco. Esfria o que está quente. Esfria o que está quente. E endurece o que está mole. Endurece o que está mole. É uma vez da outra. Falcão, pode comer... Eu utilizei outras propriedades para fazer essa farinha para você. Tá bom? Tá bom, irmão. Tá, beleza mesmo. Vai comendo tranquilo. Esse molho, inclusive, é uma coisa extraordinária. Tá bom? Muito bom. Às vezes você não está muito salcado. Muito bom mesmo. E na farofa tem pouco sal também. Ó, eu vou comer agora, vou fazer o inverso. Eu falei para você comer, agora você fala o quanto eu como, tá? Então pronto. Conta um pouquinho da sua novela na internet. Porque o Marcão, antes de começar o programa, estava aqui contando. Exatamente. É uma coisa muito vista. Você bolou uma novela, é uma micro novela? Uma micro novela no Twitter, né? Que eu até que não gostava muito desse tal de Twitter, não. É uma coisa que eu não curtia. Mas depois eu comecei a ver que o cara que inventou o Twitter parece que inventou baseado em mim. Porque eu sou o cara que gosta da frase curta, da coisa da tirada rápida e ao mesmo tempo criativa. Aí quando eu entrei lá, estava aquela história do pessoal tuitar dizendo, ó, estou indo agora comer na casa do Edu Guedes, estou indo para a praia, estou com o cachorro, não sei o quê. Eu digo, isso não tem condição, eu vou inventar, né? Aí comecei a inventar, primeiramente, a novela, a micro novela, que se chama O Desgosto que a sua mãe me deu, o nome da novela, e de forma que isso foi um grande sucesso. É dramática. É dramática, a novela. É cada capítulo em 140 caracteres. O capítulo não pode passar disso, claro. Então foi um grande sucesso. Está sendo, agora, passada para o vídeo, uns fãs meus lá de Minas Gerais resolveram fazer todos os 50 capítulos da novela. Cada semana eles estão postando um capítulo. Olha, sério. Está tudo logo. Que ideia boa, hein? Muito legal. E aí, é claro que eles pegaram o meu texto de 140 caracteres e esticaram um pouquinho. Aumentaram. E fizeram uma adaptação, né? Você ficou feliz com isso? Ah, muito feliz. É legal isso, né? Tudo que vem de fã, eu adoro. Inclusive, o meu Twitter tem essa característica de eu dar o crédito do fã, que eu invento umas coisas que é para o fã se esbaldar, se desenvolver criativamente. Qual que é o seu Twitter, Falcão? O meu é arroba, brega, underline, Falcão. Arroba, brega, underline, Falcão. Exatamente. É legal isso, né? É muito legal, porque eu criei uns programas de TV também. Eu faço o meu programa dentro do Twitter. O programa chamado... Como é que é o programa? É o programa Na Rede com o Falcão. Na Rede com o Falcão. Na Rede com o Falcão. Na Rede é o Twitter. Não, e a rede também, que eu faço deitado na rede. E aí, aquela tweet, para também não ficar muito estática, só eu lá falando e respondendo perguntas de fã, eu faço o programa como se fosse o programa da Edu aqui. Claro que não tem a tecnologia que tem aqui na Record News, né? E faço outro programa chamado De Culinária, chamado Se Eu Cozinho com o Falcão. Se Eu Cozinho com o Falcão. Então, eu faço lá uns pratos e tal, e o pessoal... E, às vezes, até se adicionando. Você pode dar uma receita do seu... Não, da sua receita. É uma das receitas lá? É. Eu ensino coisas rápidas, assim, por exemplo, um suflê de farinha. Um... Ensino a fazer... Suflê de farinha? Suflê de farinha. Como é que é suflê de farinha? Bom, aí, eu vou ter que fazer aqui um dia para você ver. É um negócio de... A tecnologia é muito... É muito difícil. É ovo com farinha? Também. É? Eu sei fazer um ovo... Eu ensinei outro dia a fazer um ovo cozido em formato de coração. Sabe fazer? Como? Eu também... Eu criei um aparelho... Um... Um aparato... Um acrílico? Artesanato. Não, não é acrílico, não. Eu criei de papel. De alumínio? Não, qualquer pessoa pode fazer. Você pega uma caixa dessa... Tetra Pak, né? Ah, sei. De leite e tal. E um lápis e aquelas ligazinhas de amarradeira. Pronto, está feito. Com isso aí, você faz um ovo em formato de coração. Você bota para cozinhar junto? Não, junto não. Depois de cozido... Depois de cozido, você... Ainda quente. Você faz o formato, leva para a geladeira ali uns 10, 5 a 10 minutos. Quando eu volto, está o coraçãozinho lá. E o Falcão, essa eu não sabia. Cozinheiro também. Como é que é o negócio da receita? O seu cozinho com o Falcão? O programa Seu Cozinho com o Falcão. Como é que era na tua casa? Eu fico imaginando você adolescente. Você tem mais irmãos ou não? São uns quatro. Lá em casa, quatro. Três homens e uma mulher, né? E era muito tranquilo, né? A gente sempre foi... Eu sempre fui um cara mais introvertido. Agora não. Depois que eu fiquei bonito... Que hora é feio, viu? Que hora é feio que são isso aqui. Não sei. Era um adolescente mais caseiro, né? E tal. E o... Não, tem mais assim, pro lado do artista plástico. Meus irmãos todos desenham, pintam, tocam violão e tal. Mas não seguiram a carreira não. São normais, né? E desde criança, vocês têm essa ligação com a arte, com a música? Você falou que você compunha, tocava violão? Ah, sim. Todos nós aprendemos a tocar violão lá em casa. E assim, de autodidata, né? Assim, eu nunca tive professor de violão. E seus pais incentivavam quando você era um menino e tal? Pai era amante de música. Pai, era um cara que tinha coleções e mais coleções de músicas. Músicas boas, assim. Porque na cidade pequena, pouca gente curtia música. Na época, não tinha nem energia elétrica em Pereira, quando eu era menino lá. Não tinha? Se quisesse ouvir uma música, tinha que ser naquela radiola de pilha. Lá chama Pereira, né? Pereiro. Pereiro. É masculino. Pereiro. Pereiro. Aí, rapaz, o pessoal assiste o programa lá, viu? Assiste, o pessoal gosta? Gosto. Um beijo pra Pereira, então. Todo mundo em Pereira. E pra toda Fortaleza, eu adoro Fortaleza. Pois é, aí a gente... Eu cresci ouvindo muita música, ouvindo muito mesmo, não só no rádio, porque o rádio a gente assistia o dia todo, mas como meu pai tinha muito coração grande disso. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande lá pelo pessoal do Ceará. Primeiro, o Tom Cavalcante, que é padrinho da Maria, é de lá, Patrícia. Tom, Tom. O Tom é de lá. E a família Queiroz, a gente teve uma ligação grande, então eu viajava, o carinho e tal. E eu sentia esse carinho do público lá. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma... Essa história é engraçada, Falcão. Eu fui fazer... E o pessoal lá é muito carinhoso, né? E eu fui fazer um... Tem um shopping em Guatemala. É, exatamente. E daí, olha essa história. Eu entro no shopping. Eu ia fazer o evento no shopping, né? E daí, eu vejo que estava difícil para entrar no shopping, o carro para todo lado e tal. Eu falei, nossa, o pessoal aqui, pô, devia estar na praia, né? Está todo mundo no shopping, final de semana e tal. E eu não me liguei, que era por conta da promoção que a gente estava fazendo. Eu achei que estava shopping. Eu falei, pô, o pessoal vai no shopping. Daí travou o shopping. Fechou o estacionamento lá do Iguatemi. E a gente entrou. Falcão, eu saí de lá. Porque o pessoal é super carinhoso. E eles queriam encontrar. Todo mundo quer chegar junto, quer falar, quer pegar. E eu não sabia. Eu lembro como se fosse hoje na Praça de Alimentação. Parecia que eu estava no campo de futebol, porque estava lotado de gente. Aquele anel, parecia que eu estava no Morumbi, o anel superior lotado lá. Foi uma das maiores felicidades que eu tive. Porque eu cheguei lá e fui almoçar antes. E a gente entrou por trás e tal. A gente viu que estava lotado. Mas não viu que era por causa do evento que a gente ia fazer. Eu achei que fosse... Porque o pessoal não estava afim de ir na praia naquele dia. E estava lá se divertindo. Você estava falando da tua família. Então, nenhum dos irmãos virou artista profissional. Todos fazem alguma coisa? Fazem. Meus irmãos todos... Somos todos cearenses, mas moram atualmente todo mundo em Salvador. Interessante, né? Não tem mais ninguém de Ceará. Aí trabalham lá, cada um na sua atividade. Mas eu gosto muito. Todo mundo, quando eu vou a Salvador, a gente se junta sempre, faz uma roda de violão, de batuque, tudo quanto é bom. E a mudança na vida? Muitas vezes a gente... Foi o teu caso. Você, como arquiteto, mudou completamente para o seu lado artista. Eu olho para você e começo a rir. É mudança radical. Desde que você teve essa mudança radical na tua vida, a tua família apoiou desde o início? Minha mãe, sinceramente, nas primeiras vezes que ela me viu cantando, ela chegou para mim e disse assim, Mas o camarada passa cinco anos na faculdade, forma em arquitetura, uma faculdade tão legal e de repente vai fazer um negócio desse, rapaz. Não tem juízo. Eu digo, calma, amor. Você acalma que você não viu nada ainda. Você foi mais leve. Não, ela foi assistir um show meu logo no início. Realmente eu era mais leve. Não era tão colorido como o senhor hoje em dia, né? Era ainda uma coisa mais sobre, não é vestimento. Mas depois ela viu que, depois ela chegou para mim e disse, Não, realmente você fez bem ter largado a arquitetura. Fez bem? Ela apoiou depois? Ela apoiou. Na verdade tem muito a ver com o que eu fiz na arquitetura, com o que eu estudei. Aquela mentalidade universitária... Acho que tem a ver com o sucesso também. Estou vendo aqui o teu CD. Posso pegar aqui para mostrar? Pode sim. O CD do Falcão. Esse daqui é o oitavo? Esse é o oitavo, mais recente, né? Lê o título para mim, por favor. What is this? É a mistura de inglês com português, é isso? Pois é, eu gosto muito disso, né? Desde o primeiro sucesso que foi a Minotognou, eu sempre venho fazendo essa mistura. Essa música, a primeira, por exemplo, Pato Donald no Tupi, tem uma mistura de inglês e português e tem a ver com... Pato Donald no Tupi. É, é um prato também, você conhece o Pato no Tupi. Pato no Tupi. Eu aprendi com a Fafá de Belém, esse prato. Exatamente, é um prato tradicional lá do Pará, né? É. E aí eu fui para Nova York e foi exatamente naquela época, logo após o... Melhor lá do World Trade Center. E me perdi no centro de Nova York, dentro de um caminhão, um caminhão cearense com um motorista argentino e eu vestido com essa roupa, nos perdemos lá em Nova York. E a gente ficou praticamente o dia todo procurando um jeito de achar o caminho de casa, aí depois eu fiz essa música, Pato Donald no Tupi, que tinha um pouco a ver com essa história lá no... Todos aqui são experiências de vida sua, não? Não. Amanhã será, amanhã será, amanhã será, amanhã será, amanhã sim, são filosofias, né? Porque eu sou um cara, sou assim, uma espécie de filósofo do brega, né? Fala. Aliás, eu tenho até o meu livro, que eu lancei, que é o livro de filosofia, de frases falconéticas. Fala algumas, assim, para a gente... Não tenho, não tenho muita lembrança. O Falcão, eu vejo que é um cara, muito do... como um artista, é muito do improviso. É, claro. Surgiu, você vai e fala, aconteceu... Eu gosto muito do improviso e como eu tenho, assim, um pouco a língua solta para falar, muitas coisas, e tenho a felicidade de ver as ideias na hora. Quando vem, eu já vou emendando, né? Mas em inglês você fala bem, pô, já vi que você domina. Não, em inglês eu falo, mas não sei o que eu estou falando. Eu só falo. Eu falo o que está lá escrito. Eu só pergunto, você fala? Falo. Não sei o que eu estou falando, mas falar... Fiz japonês. Também não, fiz já, fiz alguma coisa, mas também não sei de nada de japonês. Então, e o que significava a música que você fez? Não, é o seguinte, é porque eu tinha feito aquela I'm Not Dog No, do Rodrigo Sauriano, não sou cachorro não, aí veio alguém e me deu a ideia, e a Hebe Camargo pediu, faça mesmo, venha aqui no meu programa cantar em japonês, aí eu fiz, juntamente com uma pessoa que entendia de japonês, fizemos um I'm Not Dog No em japonês, eu fui cantar lá na Hebe, mas eu não sei mais nenhuma palavra, não sabia nem pronunciar aqui. Mas era verdade. Era verdade, era um japonês mesmo. Era verdade. Era verdade. Porque não dá para entender mesmo, né? Dá, não, mas até que eu gostei porque essa pessoa que me ajudou na tradição esteve me explicando umas coisas interessantes. Como a música fala muito de amor, né? Fala amor, amor de casal, amor de Deus, aí ele esteve me dizendo, em japonês existe para a palavra amor, tem 25 palavras. Cada um é um tipo de amor. Um amor de mãe é uma coisa, amor de filho, amor de sobrinho, amor de avô, tudo é diferente. Com significado. Cada um é um amor. Com significado, né? E lá tem, e o Japão tem uma coisa que é assim, os significados, é difícil entender a escrita deles, né? É muito sutil. A mesma palavra pode significar várias coisas. É uma coisa quase que espiritual para a língua, né? Para você se sentir, é como se você, o sentimento, o seu sentimento tem que expressar com a palavra certa. Porque se errar a palavra, ele já entende outro sentimento seu. Falcão, fora, a gente perguntou, eu perguntei para você da roupa, se você se veste assim sempre, você falou que é um pouquinho menos. Você é um cara feliz, quando você entrou aqui no estúdio, você é um cara bem amorado, você é sempre assim, não? Ah, sempre sou assim. Eu gosto de, é claro que eu tenho meus momentos assim de ensimesmamento, né? De ficar mais para dentro. Como é que é? Ensimesmamento. Ensimesmamento. É uma palavra falcônica essa? Não, essa palavra eu acho até que existe. Existe? É, o verbo ensimesmar. Ah, ensimesmamento. É voltado para si. É voltado para si. Eu tenho esses momentos, principalmente porque, por exemplo, se eu for compor, escrever alguma coisa, tem que estar mais recolhido. Mas, no geral, eu sou um cara expansivo, assim, eu gosto dessa coisa de trocar ideia, de conversar, de sempre puxar para o lado do bom humor, né? O que importa, muitas vezes as pessoas falam assim, ah, o falcão é isso, o falcão é aquilo, eu vi que você não liga para nada. Ah, o negócio de brega, de não brega, você não está nem aí. O que importa é felicidade para você. Exatamente, porque isso tudo são rótulos, né? Aquela história, uma coisa que eu abomino muito é a história do preconceito, né? Você não importa o preconceito ou nada. Por nada? A história de brega já não é da minha... Claro que é, não deixa de ser uma pessoa que tem que ser tratada, né? Não importa, não é? Não importa. O público. Qual a diferença de público do começo da tua carreira para agora? Você sente muita diferença quando você vai fazer um show também no Norte, no Nordeste, no Sul, aqui em São Paulo? Sabe que do começo para agora tem diferença, sim, porque no começo era aquele espanto, o cara nunca tinha me visto e eu era pouco conhecido, recebia até umas certas grosserias, assim, teve uma vez o cara jogou com uma garrafa de cerveja em mim lá do meio. Fala sério. Mas por quê? Porque se sentiu ofendido com alguma coisa, né? Você estava falando, por acaso, daqueles mandamentos do corno, não? É, eu acho que o cara era corno, realmente, e se sentiu ferido. Você não fez nada, Lourdes? Não, fiz não, só falei. Então, você que deu a garrafada aí, agora vai a resposta, né? Aí sim, aí hoje em dia não, hoje em dia todo mundo já sabe quem sou eu, sabe da minha temática, qual é, e aí já é o público mais light, né? E outra coisa que você falou, todo... Ah, foi da questão da diferença. Eu viajo o Brasil inteiro, eu sinto uma diferença muito grande, assim, da cultura do Norte, do Nordeste. Semana passada eu estive no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, no Acre, para o Sul. Ah, sim, eu me preocupava muito com isso no começo também, tanto é que meus discos, eu colocava um vocabulário lá com as palavras que eu achava que, por exemplo, lá no Sul ninguém ia entender. É, porque assim, até... Eu faria, eu fazia isso, né? Mas depois eu fui vendo que o Brasil é um país muito sugênero, tá? É um país... O pessoal entende, né? O Brasil todo é uma língua só, é um pessoal, tudo mais ou menos o mesmo espírito. Nesse lado da irreverência, da brincadeira, é tudo parecido. E fazendo com simplicidade, todo mundo entende. Todo mundo entende. As vezes eu chego lá no interior do Rio Grande do Sul, quase fronteira com o Uruguai, e tá lá o povo falando aquelas coisas que eu falo, que só se fala no Ceará, mas como o pessoal já adaptou o meu vocabulário, tá todo mundo falando, é muito legal. Falcão, se fosse usar toda a sua experiência hoje, e sucesso que você já fez também e faz, eu olho para você, eu acho sensacional. Aquele negócio do Martin, do Falcão, aquele número ali, olha, isso daí eu nunca vi ninguém, porque fica direto lá. É a mesma coisa que aqui eu usasse meu site aqui do lado. É, sabe o que foi? Hoje em dia não existe, eu acho que não existe isso não, mas quando eu comecei a cantar, que também era um cantor desconhecido, os programas, as produções do programa, não admitiam que você desse um telefone, endereço, nada, eu digo, eu vou inventar. E não dá tempo. Eu vou inventar uma coisa aqui para não ter que dizer, aí eu inventei isso aqui e ficou. Não, mas é sensacional, é muito bom. Se você fosse dar um conselho para a molecada que está começando, está começando na carreira, qual que você daria, assim, de tudo que você já aprendeu na vida? Ah, essa coisa aqui, eu acho até meio chato de dizer, mas tem que bater sempre na mesma tecla, que é a história da sinceridade. Você fazer aquilo porque é de você, não é você não estar inventando coisa só porque vai aparecer, não. Você tem que ser você, tem que ser natural, tem que ser verdadeiro e feliz. Isso é o que mais importa. Muito, isso é muito importante, porque se o cara faz uma coisa que não é dele, ele não vai ser feliz e também não vai durar muito, porque ele não vai ficar fazendo aquela vida toda, nem sabe fazer, mas foi invenção. Conclusão, você poderia ter sido um bom arquiteto, como deve ser um bom arquiteto, mas talvez você não ia ser tão feliz quanto você é, não é? É, quem sabe, talvez não, mas eu pretendo um dia voltar para fazer. Eu queria, estou dando um tempo para o Oscar Neymar se aposentar, sair da área para não atrapalhar ele, mas vou voltar. E fazer os trabalhos lá e mudar a Fortaleza totalmente. Agora que o pessoal já me conhece, é claro que só vem me procurar quem tem o mesmo espírito e sabe o que é que eu vou fazer, não é? Não, e outra coisa, antes não tinha, agora vai ter a Grife Falcão. A Grife Falconética, não é? Outro preso, não é? Claro. Obrigado, Falcão, obrigado pela presença. Obrigado, muito obrigado pela companhia aqui, pelo programa. Tenham todos uma ótima semana. Tchau, tchau.